Sem Teus Esquemas Se procure no Seu Coração Lá dentro está a convicção De que você tem a missão De ser meu único vilão Agora os Teus Maltratos São para um panda de ciato Eu sinto falta Da Tua falta de amor Da Tua falta de amor Da Tua falta de amor Da Tua falta de amor